Gente, que suculenta essa entrevista que ela gravou aqui com o Michael Sala. O nome do vídeo, se vocês quiserem assistir, é Enciclopédia Galáctica Livro-Guia com mais de 150 civilizações espaciais. E a gente vai passar aqui por várias das imagens que foram mostradas para vocês terem uma ideia do que é, porque eu acho que vale a pena, está bem, bem recheada essa entrevista. Então, para começar, eu queria agradecer a Naina, que deu o trabalho de listar todas as partes importantes, não foram poucas, tá? E aí, assim, contar para vocês que a gente fica depois, porque a gente ouve o que a Elinada Nã fala, aí depois a gente passa por um processo, assim, de procurar no livro, lá, o Presente das Estrelas, o que é que essa mulher queria falar, pelo amor de Deus, como é que escreve o que ela falou, e aí lá vamos nós procurar o que foi que ela falou para pegar umas informações adicionais e não trocar estrela e civilização, que às vezes acontece, a gente já viu algumas traduções fazendo isso, que aí inverte totalmente o significado original, é uma complicação, né? Só que parte da informação não está no livro, o Presente das Estrelas, aparentemente está só na Enciclopédia Galáctica, que eu ainda não comprei, bem pelo jeito assim, não vai ter jeito, né? Vamos ter que pegar. E ela falou que o ideal seria comprar a versão capa dura, porque parece que as imagens são bem melhores. Ah, e já avisando, gente, não vai ter a versão eletrônica desse livro, porque a Elinada Nã falou que ela está de saco cheio de gente roubando as imagens dela e dizendo que foi outro fulano o que fez. O Sala começa perguntando por que ela resolveu atualizar o livro Um Presente das Estrelas. E ela explica o seguinte, Um Presente das Estrelas foi lançado muito rápido, em 2020, e ela demorou quatro meses só para produzir o livro. E ela fez isso correndo para garantir a proteção dela. E ela conta melhor essa história em outras entrevistas, tá? Porque basicamente o que ela fala é que, assim, a hora que o livro saísse, aí ela estava mais... Era menos arriscado para ela. Mas enquanto ela estava produzindo essa informação, ela tinha informação, mas ainda não era publicamente conhecida, esse era um momento bem arriscado para ela. Então ela correu para caramba para soltar esse livro, tá? E as ilustrações, na época, foram feitas por ela a mão em preto e branco para o livro sair no tempo que ela tinha, para sair bem rápido. E esse novo livro surgiu da vontade dela de incluir um guia com fotos coloridas das imagens das raças. E essa obra é direcionada para as sementes estelares para que elas possam sentir com qual cultura galáctica elas ressoam mais. Porque, gente, olhar para essas imagens tem o poder de destravar memórias em nós, tá? Por isso que, assim, não sei se a enciclopédia galáctica está vendendo no Brasil, mas, se tiver, recomendo você olhar para as imagens, tá? Para ver se parece familiar ou não parece familiar, esse tipo de coisa, né? E o que o Sala fala é que, além de ser uma artista talentosa, a Helena é arqueóloga com especialização em Egito. Essa experiência, trabalhando na restauração de obras de arte egípcias, tem muito a ver com o livro novo. A Helena também é engenheira em epigrafia, que é a reprodução, a mão de obras de arte antigas de uma forma precisa e técnica para que, caso a obra seja original, seja perdida, a obra ainda possa ser reproduzida. Por isso, essas reproduções são extremamente precisas, são desenhos técnicos. Era isso que ela fazia no Egito lá atrás, tá? Então, de certa forma, foi isso que a Helena fez com essas culturas galácticas. Ela pega a informação holográfica, dessa visão holográfica que ela tem, ela reproduz tecnicamente o que ela viu, e aí ela vai, então, documentar o que ela viu. O livro, então, é como um estudo arqueológico, uma enciclopédia da galáxia. É um estudo da galáxia, da nossa galáxia como um todo. As imagens não são sobras de arte bonitas, elas são tecnicamente precisas. Mas, claro que, assim, não é 100% preciso, tá? Que é muito desafiador você ter 100% de precisão, como na epigrafia, né? Só que na epigrafia, você imagina que a Helena podia chegar lá nos hieroglifos, podia tocar nos objetos, medir, fazer triangulação e tudo mais. Aqui, ela não conseguia fazer isso. Então, o que ela diz é que, assim, a precisão tá aí, assim, pelo menos 95% de precisão, que, gente, vamos combinar? Do nosso ponto de vista, tá mais que bom, né? Pelo amor de Deus. E aí, nesse caso, a Helena teve que confiar na sua capacidade de registrar visualmente e reproduzir uma cópia o mais autêntica possível do que ela viu. Então, ela prefere dizer que essa reprodução, ela tem uma precisão de pelo menos 95%. No livro Um Presente das Estrelas, foram incluídas 110 raças extraterrestres e foi focado em raças que têm a ver com a Terra. Mas, nesse livro, a enciclopédia galáctica, volume 1, foram incluídas, nesse volume 1, 150 raças. E ela pretende apresentar, nos próximos volumes da enciclopédia, cerca de mil raças. Porque aqui, se você olhar, volume 1, de Andrômeda até Canis Minor. Então, foi de A a C. Então, ainda vai ter mais coisa pra frente. Ela não sabe como o projeto vai terminar. Mas ela tem autorização somente pra falar das civilizações de nível 3. De acordo com a primeira diretriz das civilizações intergalácticas, as civilizações de nível 3 são aquelas que desenvolveram a habilidade de viajar fora do seu sistema solar. Seria impossível documentar todas as raças extraterrestres. A enciclopédia está focada em culturas interestelares e exploradoras do espaço. A humanidade está entre essas culturas, mesmo que 99% dos humanos estejam alheios a isso. E que a gente tenha 1% que saiba disso, e talvez 0,01% que estão envolvidos nos programas espaciais secretos representando o nosso planeta. A enciclopédia galáctica também é diferente do presente das estrelas, pela forma como as informações foram acessadas. Em 2020, o Thorhan Eridion, que é o contato da Helena na Federação Galáctica de Mundos, enviava pro implante dela imagens holográficas, e depois ela dizia qual ser ela estava vendo e onde ele vivia. Em 2022, a Helena começou a ser muito atacada e seus contatos começaram a ser sabotados. Então, o implante dela teve um upgrade pro nível militar com sua frequência codificada. Isso permitiu que a Helena tivesse autorização pra acessar as informações nessa frequência sem precisar da ajuda do Thorhan. Então, ela começou a acessar quando ela quisesse e ela foi conectada com a base de dados da nave Excelsior. No processo do livro, a Helena colocava mentalmente a intenção e recebia imagens holográficas como um download. Ela ouvia nomes e os colocou de forma fonética. Esse é o inferno pra gente, tá? Conseguir reproduzir os nomes que ela tá falando. Não é completamente como os extraterrestres falam, porque aí depende da estrutura física dos extraterrestres, né? Mas, foneticamente, foi a melhor forma que a Helena encontrou. Depois de registrar todos esses dados em inglês, ela ainda tinha que localizar a estrela onde vivia a civilização através das coordenadas que ela tinha. Com as coordenadas, ela buscava essas estrelas no site da NASA. Então, foi uma trabalheira fazer esse livro. Essa base de dados que a Helena acessou por causa do implante era como acessar uma internet galáctica ou os registros akáshicos galácticos. A Helena via as imagens e as desenhava da forma mais apurada possível. Havia uma voz masculina e sintética de computador em inglês fazendo interface com a Helena, que foi como o Thorhan configurou o acesso pra ela. E aí ela ia digitando as informações e fazendo as revisões. Então, vamos lá. De quais raças ela falou nessa entrevista? Primeira delas, nossos queridos Andromedanos, ou Zenai. Esse é o nome de uma espécie humana. Estão na constelação de Andrômeda e são eles que contataram o Alex Hollier. São altamente espirituais e uma cultura muito avançada. Eles são a origem do Conselho de Andrômeda ou Aliança Zenai. São os líderes do Conselho dessa aliança que agrupa as 140 culturas mais espiritualmente evoluídas da nossa galáxia. Nem todas as culturas desse Conselho são humanos andromedanos conectados a eles geneticamente. Possuem uma cultura militar comparável aos jedis de Star Wars. Eles equilibram a galáxia com sua cultura militar traço espiritual, usando os princípios espirituais como as leis cósmicas e universais da evolução, como uma linha guia para suas ações. Essas ações seguem um modus operandi militar. Eles vão sempre agir no sentido de reequilibrar as coisas, como, por exemplo, aumentar a frequência de lugares que foram atacados ou que sofreram invasões. Eles também trabalham no nível consciencial. São muitos sábios. Foram eles que alertaram a galáxia de que havia na Terra uma potencial semente do mal que estabeleceria uma tirania na galáxia, que é o que o Alex Collier vem dizendo há muitas décadas, trazendo essa informação de que eles precisavam fazer isso agora para que 300 anos à frente a gente não tivesse um problemão lá. Houve uma colônia Zenay na Terra e talvez exista uma arca Zenay na Terra. Lembrando que as arcas chamam a sua tripulação que é geneticamente conectada à arca. Então, as sementes estelares, em geral, não transitam por todas as arcas, mas elas têm uma que representa o trabalho principal delas. Então, voltando. Helena fez um parênteses e explica como as arcas funcionam como veículos de evacuação para os planetas que são membros da Aliança Galáctica de Mundos. Essas arcas estão enterradas, escondidas no seu sistema solar, evitando serem manipuladas por ações políticas em planetas com instabilidade nesse sentido. Vulgo nós também, né? Além de veículos para uma potencial evacuação, as arcas têm o objetivo de trazer conhecimento e tecnologia que vai ajudar as pessoas a prosseguirem com a sua evolução. Possivelmente, existem sementes estelares de Zenay nas arcas que encarnam seguindo os ciclos encarnacionais do planeta e que estão sempre alertas caso algo aconteça. Então, o que ela estava falando no vídeo é que tem algumas pessoas, como o Alex Collier, por exemplo, que é da tripulação, no caso dessa arca Zenay, ele entra no ciclo encarnatório do planeta e ele se mantém encarnando aqui, que é a equipe de superfície dessa civilização que fica monitorando o que está acontecendo aqui. Lembrando que para a gente aqui pode ser uma época muito tempo, mas do ponto de vista espiritual é um nadinha. Então, esses são os andromedanos, ou Zenay, que contataram o Alex Collier. Agora, vamos para uma outra espécie que eu achei divertidíssima. Esses são o Tengri-Tengri de Trappist-1. Eles são mensageiros do Conselho Superior da Federação Galáctica. Segundo Thorham, em março de 2021, o telescópio James Webb encontraria evidências de vida no sistema solar dos Tengri-Tengri. Isso fazia parte do processo de disclosure. Helena escreveu um artigo sobre eles em maio de 2021 e em julho daquele ano isso aconteceu. Então, teve a confirmação de que o telescópio James Webb encontrou alguma coisa no sistema Trappist-1. Eles são primos dos... Uma raça, né? Prima dos Koldasi, que a gente falou quando a gente estava falando da Lua na atualização anterior da Helena Danan. Os Koldasi são uma raça construtora misteriosa, fazem parte das raças antigas construtoras que eles chamam. Os Tengri-Tengri têm dois postos militares no sistema solar, um em Vênus e outro em Netuno. Eles são uma civilização muito antiga. Vivem no subterrâneo por causa das condições do seu planeta que não é muito habitável. Metade deles vivem em cidades domo na superfície e a outra metade no subterrâneo. Eles estão em contato com os humanos há muito tempo. Têm origem anfíbia e os seus tentáculos se movem de forma diferente de acordo com as suas emoções. O Sala perguntou no vídeo se ela achava que eles tinham se desenvolvido a partir de... Acho que é povo, né? E a Helena falou... Não sei, né? Talvez. Isso me lembra na história de Star Wars a... A Soca não tem esses troços aqui com... Exato. Eu falei assim... Hum... Interessante isso. Muito interessante. Esses são os Tengri Tengri. Super positivos e muito evoluídos. Tá? Vamos para o próximo aqui. Ah, os Shungat da constelação de Apus da estrela Toy 913. Tá? Não estão no livro Um Presente das Estrelas porque eu fui procurar e não achei, tá? O que é interessante dessa espécie é que eles são reptilianos benevolentes e o planeta deles tem uma composição que tem 80% de um cristal que é similar ao dióxido de mercúrio. Mas o que é especial desse cristal? Esse material é usado no centro dos motores das naves porque ele armazena uma quantidade de energia enorme. No seu estado natural esse material não produz nada. Mas quando ele é atravessado por ondas de gravidade ele é acionado e produz energia. É um material vermelho como rubi. E no Star Trek quem gosta de Star Trek vai lembrar que tem um cristal no centro das naves no motor das naves que eles chamam em português de dilítio. Ele ainda estava falando que é semelhante a isso seria o equivalente ao dilítio das naves de Star Trek. E a Federação Galáctica tem um contrato com os Shungatos para comprarem esse cristal. O planeta deles é protegido por um escudo e uma frota de naves por conta dessa riqueza nesse cristal. E os Shungatos são muito prósperos por causa desse comércio. Eles amam a arte a música coisas bonitas e são muito territoriais. Então cuidado se você for meter a mão no que é deles. Parênteses aqui então feito pela Helena para a distinção entre reptilianos benevolentes e os reptilianos imperiais como os draconianos. Há reptilianos benevolentes baseados na Terra como a gente já falou em lives anteriores também que também são benevolentes. Por exemplo o clássico indiano Mahabharata descreve os Nagas que são a raça reptiliana serpente que ajudou o lado ganhador da guerra conhecido como Sikar e eram também os guardiões do conhecimento e guerreiros poderosos. Essas raças reptilianas tem outras além dos Nagas mas existem raças que são benevolentes também são importantes para a Terra. Esses reptilianos ainda estão aqui no subterrâneo porque inclusive alguns deles são nativos da Terra. Os Nagas são parentes dos Tiru em Marte. Aí lá foi nós entender assim que Tiru é esse negócio. Aí eu fui descobrir do livro da Helena que Marte o nome de Marte é Tir T-Y-R e por isso Tiru seria marcianos na língua marciana qualquer que seja a língua marciana. Os Nagas são mais antigos que os humanos encontraram a Terra antes de qualquer outra cultura. Segundo Helena civilizações evoluem e no início os Nagas queriam a Terra só para eles. Então eles desenvolveram uma vida reptiliana que já estava latente no planeta e terraformaram o planeta. Eles suprimiram outras formas de vida de se desenvolverem naturalmente. Por isso tivemos os dinossauros e todos os répteis gigantescos. A Terra havia se tornado reptiliana. Mas aproximadamente 65 milhões de anos atrás os semeadores chegaram na Terra e se opuseram a isso e lutaram contra os reptilianos para dar à Terra a chance de um recomeço o desenvolvimento de outras formas de vida. Nesse sentido aconteceram guerras. Os Nagas foram então para o subterrâneo. Muitos deles foram destruídos e houve uma chuva de asteroides e meteoritos e depois a Terra foi novamente adaptada para dar uma nova chance a todas as formas de vida aqui. Os Nagas que sobreviveram foram para o subterrâneo e com o tempo desenvolveram uma cultura pacífica. Eles vivem na camada entre a superfície e a Terra interior. Aqui a gente não sabia direito como traduzir isso. Muitos deles se corromperam pelo Sicar de Alfa Dracones e adotaram a agenda deles. Então, vamos lá. Por que isso é importante? Nessa briga de quem tem direito à Terra e tudo mais, existe uma história de que os reptilianos falavam que o planeta era deles e aí chegou um povo de fora e destruiu o planeta matando quase todos os dinossauros e por isso eles têm direito a fazer o que quer que eles estejam fazendo porque originalmente o planeta é deles. Mas o que é interessante é que essa história aqui está falando assim, pera, o planeta ficou deles porque eles impediram outras espécies de seguirem evoluindo e por isso eles foram destruídos. Aí você vai falando, gente, cada vez que a gente vai indo mais para trás nessa história a gente só vai descobrindo novelão que é aqui. Aí a Júli Sam pergunta assim, tá, mas eu faço o que para diferenciar os benevolentes dos malevolentes porque é complicado o negócio. Aparentemente o melhor jeito de você diferenciar é como você se sente em relação a eles, tá, porque diante dos você pode ficar assustada com a aparência dos seres quando eles têm uma aparência muito diferente, mesmo os tengri-tengri, tá, você pode ficar assustada com a aparência deles, mas você sente pela vibração você sente se é bom você correr ou tá de boas, tá. E vamos combinar que não vai ser muito fácil, mas como a gente tá para se tornar uma civilização galáctica a gente vai ter que se acostumar com as caras estranhas, gente, você tá achando que o pior que pode acontecer é os povos com cabelo estranho na rua, né, ah, não sabe nada. A Carolina falou um jeito fácil de você saber é se te matarem é do mal. boa, Carolina. É o jeito fácil de você saber se é do bem ou não, né. Esses aqui são os ulameratã, que são inventores de uma bebida chamada malte azul ou ulat, que seria tipo uma cerveja galáctica, que é uma bebida que é consumida em toda a galáxia, tá, né. Eles vêm da constelação de Aquila, são humanoides chamados às vezes de povo cachorro, vocês devem ter visto alguns relatos assim falando de povos cachorro, tá, mas o que a Helena falou é assim, eles não são cachorros, é que eles têm um rosto aqui mais alongado, que parece que é um focinho, mas não é, tá, gente, é só esse rosto um pouco diferente. São extremamente ricos por ganharem parte das vendas dessa bebida que foi até pirateada e vendida ilegalmente. A galáxia sendo pessoa que nem nós, né. Muitas coisas acontecem na Associação de Comércio da Galáxia que a Helena cobriu no livro Enciclopédia Galáctica, tá, vamos para a próxima então. Esses fofuchos aqui, ó, ó, os cara, ó, os cara, tá, são os Vim, são da constelação de Auriga, entre parênteses, é onde fica a capela, tá, gente, só fica a dica, mas não, aparentemente não são negativos. Criaram o que chamam de Batukat, que é um centro de lazer galáctico no planeta deles similar ao que está sendo construído em Júpiter. Eles também têm vários polos desse centro de lazer orbitando o planeta deles, cada um com uma cultura dos seus habitantes, oferecendo sua especialidade. Eles não são comerciantes, mas são muito ligados ao comércio. São especialistas em prazer e fazem isso por reconstrução holográfica da realidade, similar ao holodeck de Star Trek. Outras culturas também produzem entretenimento holográfico para lazer e reconstrução holográfica da realidade, mas os Vim são muito conhecidos por isso, eles são registrados na Associação de Comércio da Galáxia. Tem algumas similaridades com os Fereng de Star Trek, para quem assiste Star Trek, o Sala perguntou para a Helena se eles eram tipo os Fereng de Star Trek, ela falou assim, não, não são exatamente igual porque eles não são super, porque os Fereng eles são meio, como é que fala, gananciosos e umas coisas assim, e ela falou assim, não, os Vim não são exatamente assim, mas seriam no sentido de que eles fornecem atividades de prazer holográfico para, a Leila falou, um happy hour galáctico, é por aí, né, por aí, tá? Vamos para, ah, nossos queridos aqui, quem adivinha quem é que são esses aqui? Chuta aí, minha gente, quem é que são esses, esses fulaninhos aqui? Estão sabendo? Estão sabendo? Ah, esses, essa carinha aqui é a carinha típica dos nossos queridos Anunnakis, tá? Ou do Império Anach. Roberto, não garanto que sei, eu acho que esse é um Anunnakis genérico, Marina está perguntando se a Helena teve contato com eles aqui, não Marina, o que a Helena fez foi acessar a base de dados da Federação Galáctica de Mundos, e aí ela recebia essas imagens holográficas de um ser dessa espécie, e aí, ela está reproduzindo a imagem que ela viu, tá? Então, vamos lá, quem são os nossos queridos Anunnakis, tá? Chegaram na nossa galáxia mais ou menos há 700 mil anos atrás, liderados por Anu, que ainda é o rei desse grupo que chegou aqui até nós, tá? Eles vêm de um universo paralelo, que é a galáxia Uraea, eles chegam por um vórtex próximo da estrela Arcturus. Anu chegou na nossa galáxia como príncipe com sua corte para, no princípio, expandir o império da sua mãe Akinlu, a grande imperatriz que, na época, ela dominava em sete galáxias. Porém, Anu criou um posto avançado com sua corte próximo à estrela Arcturus, na constelação Nataru, que é o nome que a Helena dá para a nossa constelação, para a nossa galáxia, né? Onde ele se coroou imperador desse posto. Então, o fofo chega e fala, agora eu sou imperador daqui. Tá, tudo certo, né? Ele tomou para si como esposa Namu, que era uma Anunaki humana. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a cara desse povo aqui, porque é legal ver. Então, assim, esse aqui é um Anunaki genérico, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, segundo a Helena Danão, qual é a cara desse povo hoje, tá? Então, aqui, a imagem da esquerda, aqui eu estou no site da Helena Danão.org, tá? E aqui a gente está na página especificamente falando de Ea. Então, Anu Atahá, da Deus Ha, antigositos, esse aí, tá? Com essa cara, os glitter em volta aí, tá? Ele é, então, o imperador dos Anak, né? No ramo de Nataru, que é a nossa galáxia, porque a mamãe dele aparentemente manda em outros, muitos ramos, tá? Namu, que a Helena menciona, é essa mulher logo à direita do, de Anu, que é a primeira rainha Anar do império no ramo de Nataru. Ela é a mãe de Enki. Então, voltando aqui para o nosso Anunaki padrão. E a Helena fala o seguinte, os Anunaki, eles não são uma raça, mas eles são um conjunto de raças, eles são uma civilização que contém várias raças diferentes. E eles são um coletivo do seu próprio universo e a particularidade que eles compartilham é o crânio alongado, que varia de acordo com a espécie. Há os que têm uma genética um pouco mais para o grey, outras um pouco mais para o humano, outras um pouco mais para o reptiliano na sua composição. A Nui Namu, que foi a esposa dele, engravidou de Enki ou Ea, e aí eles saíram do posto avançado perto de Arquiturus para chegar em Sirius B. Isso porque havia um acordo para Anu se casar com uma rainha, Sicar, que é um ramo do Império Draconiano. Anu era muito ganancioso por territórios na época e fazia de tudo para expandir seu jovem império. Sua esposa Namu, obviamente, não ficou muito feliz com isso e teve algum tipo de ruptura. Ao chegar em Sirius B, Anu casou-se com Tia, a rainha reptiliana Sicar, e eles tiveram um filho que é Enlil, ou Yu, voltando aqui. É esse fofucho aqui embaixo. Aqui a Tia, que é essa mulher aqui, e o Yu, que é a imagem aqui embaixo da esquerda de tudo e a mulher à direita é a Tia, não é Tia, a Tia é mãe, que é a mãe do Yu, que é a mãe do Enlil. Isso, Julie Sam, ela é a esposa reptiliana do Anu. Então, o Anu, então, se casa com a Tia, e aí nasce o Enlil, e qual que era o acordo que eles fizeram? A condição para que o Anu ganhasse todos os territórios que ele ganhou ao se casar com Tia é que o filho dos dois, mais tarde, reinaria sobre esses territórios, e foi aí que começou a dar rolo em tudo isso, tá? Porque você imagina assim, que ela prometeu um monte de coisa para eles, ignorando o fato que, nossa, na mesma, a gente ia concordar com tudo que aconteceu, né, minha gente? E isso explica, vocês vão ver na história, na mitologia suméria, é bem claro que, assim, Enki é o filho mais velho de Anu, mas o herdeiro oficial de Anu era o segundo filho que era Enlil, tá? Então, aqui dá para entender assim, ah, então foi isso que aconteceu, eu estou entendendo, tá? Então, vamos lá, o processo para que Anu, que hoje tem a bagatela de 700 mil anos, então, a forma que ele se mantém vivo depois de tudo isso, de tempo, é através da clonagem. Helena explica que durante esse tempo, Anu teve seu corpo clonado incontáveis vezes. Os Anunnaki gostam de transferir sua consciência de clone para clone para não perder sua memória e para continuar construindo seu conhecimento. Qualquer semelhança com os povos do Deep State não é mera coincidência. Mas com o tempo, o clone, ele vai se tornando corrompido, e aí a pele não segura mais, o clone não funciona mais tão bem. Quando eles percebem que chegaram a esse estágio, eles se submetem a passar pelo ciclo encarnacional para nascerem novamente um novo corpo e aí começa uma nova história. Para evitar isso, eles precisam se tornar Abra'á ou imortais. Qualquer semelhança com Abra'am não é mera coincidência, mas essa é outra história. Então, para ele se tornar imortal, esse é um processo longo e doloroso que envolve uma transformação total de nível consciencial e transmutação da alma. Se bem sucedida a transformação nesse estágio, o corpo não se corrompe mais. Todos os poderes são ativados e se pode alcançar os poderes do universo e usá-los para si. Por isso, esses seres precisam ter sabedoria e os seres com agendas negativas, expansionistas, não chegam nesse estado vibracional porque é uma questão de frequência. Ea passou por esse processo de imortalidade, então Ea agora é Abra'á, Anu passou por isso e a mãe de Ea, Namu, também passou por isso. E aí assim, parte das histórias que a gente ouve parece coisa bem besta, mas gente, pensa que foi há 400, 500, 700 mil anos atrás, e pega você mesmo, você, pessoa, imagina que você tem 700 mil anos para evoluir. Em algum momento a gente fica mais sábio, porque eu olho para a minha vida, por exemplo, os primeiros 50 anos eu fui bem besta, eu fui ficando cada vez menos besta com o tempo, então eu suponho que com 700 mil anos eu seja uma pessoa mais normal, mais sábia, mais normal, mais legal, né? É só do que você está de tempo, né gente? Tá? Então, as histórias que a gente tem lá de centenas de milhares de anos atrás que mostram um comportamento que, pelo amor de Deus, novela mexicana, pensa que passaram-se centenas de milhares de anos e alguns desses seres felizmente evoluíram, né? Graças a Deus. Então, vamos aí para o próximo, esses são nossos queridos anáxicos. Vocês viram que tem esse glitterzinho em volta? É isso aí mesmo, tá? Você viu a imagem do Anu com os glitterzinhos assim em volta, né? Ai, chique. Então, vamos lá, esse aqui é um humano mesmo, super soldado, tá? Calma, já explico o que ele está fazendo aí. Então, no sistema solar de, agora a gente vai falar de uns povos que não é tão legal assim, tá? Então, o sistema solar de Altair, que também é conhecido por eles como Acorim, tá? É um coletivo, um conjunto de diferentes culturas, agendas e organizações. Existem colônias humanas por lá. Fica no sistema solar Altair, na constelação de Áquila, onde temos os Ahori. Eles são humanoides, loiros, muito pálidos, e, infelizmente, os Ahori colaboraram com os Tal Shiar, que são os pleiadianos não-bou, tá? De Alcione, é de onde veio o Akvaros, para quem lembra dessa história. Colaboraram também com a frota negra, que são os naristas do Quarto Reich, né? Com os povos que foram parar lá na Antártida, com o Deep State, de vários governos aí. Então, eles podem, os Ahori, podem ser considerados nórdicos, mas é o tipo de nórdico assim, desse você escorre, tá? Desse não é para pegar amizade, esse vai. O que complica a nossa vida, porque vários deles têm aparência muito parecida, só que eles são de civilizações completamente diferentes, apesar de tudo parecer um albino gigante, tá? Acho que aqui não necessariamente tão gigante quanto os gigantes que a gente estava falando antes, mas mais altos do que o ser humano médio. No segundo planeta desse sistema, Ahorat, temos os Dakori, que são primos, uma civilização que é prima dos Ahori, mas os Dakori são benevolentes, eles nunca quiseram se envolver com a frota negra ou nenhuma dessas organizações dos escuros. Temos também os Marhat, um outro planeta desse sistema, onde tivemos um coletivo que foi desmantelado, ainda bem, tá? Então, hoje, ficaram os Ahorim e uma colônia e um posto avançado, sede da frota negra, tá? Composta por humanos que tem um quartel-general em Aldebaran. Lembra que os povos lá na Arista estavam tentando contatar os povos de Aldebaran? É, esses povos aí, minha gente, tá? Então, assim, ainda tem uma... A sede da frota negra tá lá em Aldebaran, né? Também existem humanos super soldados de um programa secreto da Força Aérea norte-americana, ou seja, a frota negra é o povo narista, tá? Mas a Força Aérea norte-americana tem um programa negativo também e aí tem... Eles têm base nesse sistema estelar também. Os habitantes dessa colônia são super soldados humanos de um ramo não benevolente do programa espacial derivado da Força Aérea norte-americana, não comprometido com o bem da humanidade. Ah, sério, né? Eles lidam com... Ah, vamos ver como a gente vai falar isso. Com comércio ilegal de humanos, tá? Negociam humanos da Terra como força de trabalho recravo, de trabalho regular, de recravo sequiçuais e, às vezes, alimento para outras espécies, né? São casos como os relatados pelo Tony Rodrigues. Essa situação está mudando por conta da guerra contra o Sicar que está acontecendo na nossa galáxia no momento. Essa guerra, como o Sicar estão tomando na cabeça uma atrás da outra e esse povo é tudo interesseiro, como o Sicar estão perdendo alguns frontes de batalha, alguns dos aliados tradicionais do Sicar começaram a romper as alianças com o Sicar. Eles estão provavelmente esperando para ver onde é que eles podem se dar melhor. Nesse processo, essa colônia humana também está perdendo aliados e proteção. Eles estão começando a se sentir desconfortáveis lá e estão sendo chamados de volta para a Terra por questão de segurança. Aí, aqui no final, eles falam sobre a atualização do plano do Disclosure entregue para um representante, lembra o general Van Herc, se não me engano, de um general de quatro estrelas, foi entregue pela federação para a aliança da Terra. Para esse general, não sei se podemos dizer que ele é da Aliança da Terra assim tão explicitamente, em janeiro de 2023, ou seja, há um ano e pouquinho atrás. Atualização do plano do Disclosure entregue ao representante de quatro estrelas da federação em janeiro de 2023. Esse Disclosure envolve uma operação de infiltração da Aliança Galáctica nas organizações comandadas pelos escuros e vice-versa. Em 1940, a Federação Galáctica começou se infiltrando nas organizações escuras, como as agências de três letras. No momento certo, quando o plano do Disclosure estivesse pronto para ser colocado em ação, os agentes dentro dessas organizações começariam a agir conforme o outro lado, dos positivos. Em contrapartida, organizações teoricamente pelo Disclosure, foram infiltradas por membros do Estado Profundo, que farão o que puderem para colocarem obstáculos e bloquearem esse Disclosure. Segundo Helena, o Disclosure é um evento que não pode ser parado. As pessoas precisam parar de buscar informações da internet e olhar para cima e tentar fazer contato. Os regressivos se foram. Então, qualquer nave que se veja são os aliens benevolentes ou militares. Se houver resposta psíquica ou pela consciência, são aliens benevolentes. Eles estão tentando estabelecer contato conosco de formas diferentes. Uma outra forma de decifrar se é um artefato militar ou um UAP é tirar uma foto. A imagem do UAP ficará ligeiramente borrada por causa da ionização do ar na volta delas. Helena incentiva a todos tentarem comunicação psíquica com o que virem. Caso sintam alguma presença alegria e amor provavelmente se trata de um ser extraterrestre. Nos projetos de projeções holográficas como o Bluebeam não há sentimentos. Ou seja, a gente volta no mesmo ponto que o JP estava falando lá atrás que a forma de você identificar se é positivo ou não é pelo que você sente se você tem uma sensação sublime quando você está entrando em contato. Aqui teve uma vez assim que eu imagino que vocês façam também eu estou o tempo inteiro olhando para os céus e a minha casa tem janelas em boa parte delas. Teve um dia que eu encontrei uma luz que não estava em nenhum aplicativo das estrelas e tudo mais que passa o satélite não sei o que lá ou então estação espacial para saber se era alguma coisa dessa eu não estava batendo com nenhum desses assim eu só olhando aquilo aí eu falei vamos tentar conversar aí comecei a tentar conversar com eles e nada de resposta eu é humano puxa vida tá mas imagina se responde gente que alegria que alegria que ia ser eu ia ficar besta aqui em casa ou seja o que eles estão falando aqui é que já é seguro nesse momento você sair aí pela mata entrar as cavernas estranhas esse tipo de coisa é porque o gigante lá de Candahá foi de 2002 gente faz mais de 20 anos tá então teoricamente está menos arriscado fazer esse tipo de coisa hoje em dia não que seja 100% seguro mas está menos arriscado então já dá para a gente começar a se divertir você eu ia ficar eu ia ficar